A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em Romanos, capítulo 1, verso 20, que diz Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Eu quero falar no dia de hoje, nesse verso, as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua indivindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Quero falar no dia de hoje sobre sete meios que Deus fala conosco. O primeiro meio está aqui claramente em Romanos, através das coisas criadas, ou seja, através da criação. Salmo 19, verso 1, diz Os céus proclamam a tua glória, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Então, através da criação, quando nós olhamos a criação do sol, da lua, das estrelas, da terra, do mar, de tudo o que há, nós percebemos que há um Criador. E esse Criador é Deus. Deus fala conosco através da criação. A segunda forma como Deus fala com os homens é através da voz da consciência. Romanos, capítulo 2, verso 15, diz os quais mostra a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer os defendendo. Dentro de cada pessoa existe a voz da consciência. Mesmo que a pessoa nunca ouviu falar de Deus, a consciência da pessoa diz o que é certo e o que é errado. E essa voz da consciência no ser humano é a voz do próprio Deus. Então, Deus fala através da criação. Deus fala através da consciência. Hebreus, capítulo 11, verso 1, nos diz que, havendo Deus antigamente, havendo Deus antigamente, falava de muitas vezes. Deus fala de muitas vezes e de muitas maneiras. Aos pais, pelos profetas. Mas aos pais, ele falou pelos profetas. Quando a gente lê os profetas, Isaías, Jeremias, Zacarias, nós percebemos a voz de Deus, Ezequiel. Todos eles falaram em nome do Senhor. Eles não falavam assim, diz Isaías, ou assim, diz Jeremias, ou assim, diz Ezequiel, mas assim, diz o Senhor. Então, o Senhor falou pelos profetas. O Senhor falou através da criação. O Senhor fala através da consciência. O Senhor fala através dos profetas. Mas olha só, falando, havendo Deus antigamente, falava de muitas vezes, de muitas mãos aos pais, pelos profetas. A nós falou, nos últimos dias, pelo Filho. Deus fala conosco através de Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, Deus fala com o homem através do Seu Filho. Quando nós ouvimos o Filho de Deus, nós estamos ouvindo a Deus. Hebreus 3, 7 a 9, também diz que Deus fala conosco através do Espírito. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, e me provocaram e ouviram por 40 anos as minhas obras. Portanto, como diz o Espírito Santo, Deus fala também através do Espírito Santo. Segundo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 16, diz, Deus fala também através das escrituras. Muita gente diz, eu quero ouvir Deus falar. Vai ler as escrituras. Deus fala com você através das escrituras. E finalmente, Deus fala conosco através do sangue de Jesus. Hebreus, capítulo 12, verso 24, diz, E Jesus, o mediador de uma nova aliança, e é o sangue da expressão que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça. Deus disse a Caim, Que fizesse o sangue do teu irmão, clama desde a terra por mim. Mas o sangue de Jesus clama por perdão. Perdão de pecados. Enquanto o sangue de Abel clamava por justiça, o sangue de Jesus fala mais alto do que de Abel, e clama pela redenção. Sete meios pelo qual Deus fala conosco. Primeiro, através da criação. Segundo, através da consciência. Terceiro, através dos profetas. Quarto, através do Filho Jesus Cristo. Quinto, através do Espírito Santo. Sexto, através das Escrituras. E sétimo, através do sangue de Jesus. Ouça a voz de Deus. Deus fala de mais maneiras, mas guarde as sete. E também, acione o nosso canal no Youtube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. E ali você encontra um comentário de toda a Bíblia. Deus te abençoe. Amém.